Dando continuidade ao vídeo, vou postar um novo método de fazer a mesma tabela Utilizando a análise horizontal Vou incrementar com algumas coisinhas aqui E a gente vai trabalhar um pouco com análise de conjuntos Então vou clicar no CTRL e arrastar Criando um clone da tabela Em seguida eu vou tirar algumas dimensões aqui Na verdade eu vou tirar uma, que é a data Que eu vou colocar a data aqui nas expressões Então eu vou excluir e incluir nova expressão Aqui eu vou colocar soma Pegar a data Igual Vai ser aqui Max Data Vou fechar Valor Dividido por 1 milhão Ok Bom, aqui ele já apareceu O primeiro dado, que é o dado de 2011 Coloquei Max data aqui, que ele vai pegar a máxima data dentro da seleção Então aqui no rótulo eu vou colocar max Data Ok Aí ele já vai aparecer no rótulo lá 2011 Bom, para não ficar muito grande o vídeo Eu vou colocar Vamos copiar e colar E aqui eu vou trabalhar Com as datas ele vai aparecer todas 2011 aqui Agora eu vou trabalhar reduzindo Para isso é importante o valor do ano estar em número Se estiver em texto também ele não funciona Aqui é menos 2 Então o que ele vai fazer aqui? A máxima data, ou seja, 2011 A máxima data menos 1 vai puxar 2010 A máxima data menos 2 vai puxar 2009 Dependendo da seleção, se eu buscar 2009 Ele vai buscar 2009 menos 2 Tá Que no caso aqui não vai ter Vamos fazer um exemplo aqui Então A gente já viu que não tem Bom, perfeito Agora Eu vou criar aqui uma análise horizontal Em cima desses valores Então Vou fazer Coluna 1 Dividido pela coluna 2 Menos 1 Perfeito Eu vou copiar aqui E vou colar Aqui vai ser o seguinte Eu vou promover ela aqui Então vai ser Coluna 1 Dividido pela coluna 2 E aqui vai ter que ser Coluna 2 Dividido pela coluna 4 Coluna 2 Dividido pela coluna 4 Vamos lá Ajustar a coluna dos dados Perfeito Agora vamos trabalhar os números aqui Então Esse aqui Vai ser em percentual E esses aqui Vai ser inteiro Ok Agora vamos fazer o seguinte Vamos mudar essa Aqui pra A A H Que é a análise horizontal E percentual Vamos mudar essa Vamos encontrar tudo Ok Então vamos selecionar aqui Já viu as análises Horizontais As variações E dentro desse Dentro desses Desses períodos temporais Aqui Então É isso Um novo método De construir a tabela Agora vamos ver se dá tempo O vídeo Eu vou criar Alguns indicadores Aqui utilizados No mercado de capitais Não sei se é pra Com esse objetivo Que você Vai fazer essa análise De dados Mas vamos criar aqui Só pra exemplo Eu vou colocar aqui Objeto de texto A primeira coisa Que eu vou tentar fazer aqui É o seguinte Eu vou criar um indicador Nós temos Dois Duas contas aqui Interessantes Então ativo circulante Passivo circulante Que a gente vai poder usar Na Vou aumentar aqui Em um indicador Bastante comum Que é o Índice de liquidez corrente Então pra isso Novamente Análise de conjunto Soma Onde Seleção atual O código da conta É igual A 1 1 Que é o ativo circulante Valor Dividido por 1 milhão 1 1 2 3 Ok Então perfeito Vamos ver se aparece o dado Lá já Apareceu aqui Escondidinho Ok Tá Pra não demorar muito o vídeo Vou copiar Essa expressão aqui Colocar dividido Arrancar esse sinal de igual Aqui Então perfeito Aqui Vai ser o ativo circulante A fórmula Do Da liquidez corrente Vai ser o ativo circulante Dividido pelo Passivo circulante Então vou colocar esse valor aqui Ele vai aparecer 1.68 Bom Perfeito Então Pra ficar um número mais reduzido Lá Eu vou transformar tudo isso em número Na verdade já está em número Mas eu vou colocar aqui A fórmula num E a E a E o formato Desse número Ok Então vamos ver se é esse aqui Ponto com duas casas decimais Na verdade Aqui vai aparecer 3 1.680 Perfeito Perfeito Aqui já Já calculou Vamos colocar o título Mudar pra português Aqui no teclado Índice de liquidez corrente Então pra isso Eu peguei essa fórmula aqui Então índice de liquidez corrente Ativo circulante Agora vamos pegar também Vamos ver se Ativo circulante Passivo circulante Ah nós temos aqui também Capital de giro O capital de A necessidade de capital Cadê ó A necessidade de capital de giro Nós não vamos ter aqui Existem outras formas também De calcular a necessidade de capital de giro Utilizando o círculo operacional Mas tudo bem Nós não temos Esse ativo circulante cíclico E nem o passivo circulante cíclico Aqui dentro dessas contas Então nós só temos o passivo circulante geral Então a gente vai fazer isso aí Esse capital de giro Então vamos copiar E vamos fazer o seguinte Eu acho que não precisa de muita coisa aqui não A gente vai mudar só isso aqui Que vai ser O ativo circulante Menos o passivo circulante Então a única coisa que a gente vai mudar Na expressão aqui É o sinal De dividir por menos aqui Siltração Ok Então aqui tem Capital de giro Perfeito Então pessoal Vai dar pra Trabalhar com outros Indicadores Vamos ver se a gente tem alguma coisa aqui Ah tem alguns indicadores O ideal seria Trabalhar com Com outros indicadores também Acho que existem hoje Vários e vários e vários Que são importantes Então eu não sei Pra que fim você vai utilizar Esse material Pra fim de estudos Até vale Trabalhar com alguns indicadores Utilizados pelo Pelo Benjamin Graham Na análise de empresas Tanto de oportunidade de entrada Na compra de investimentos de empresas Por exemplo O índice de liquidez corrente É um índice importante De estar se usando Necessidade de capital de giro também Além do EBITDA E outro que é Se as ações estão sendo negociadas Abaixo do valor patrimonial Então isso é interessante também De estar fazendo Se você colocar todos os dados Do balanço aqui Vai dar pra fazer isso Com bastante praticidade Na ferramenta Que eu que vi Então é isso aí pessoal Espero ter ajudado Vamos ver se Se ele funciona bem Vamos ver como é que está A Petro Em 2009 Estava 1.3 O ideal talvez Aqui seria Um índice de liquidez Acima de 1.5 Então o ideal seria Aqui já tem um índice de liquidez Melhor Também Bom Isso aqui tudo é exercício Então é isso aí pessoal Espero ter ajudado E até o próximo vídeo